E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a corrida chamada Loucura Madness, pessoal, uma corrida nas docas, travada na primeira pessoa, né jovens, vai ser punk Deixa eu começar, um salve pro Zé Matador, pro Léo, pro Ramon Gabriel, pro Salomão, pro Dimenor, pro Golgi, pro Oi meu nome é Anders, pro Baby, pro Mexiga, pro Edson, pro Bruno e para o Luíte, muita gente aí da Patifaria, né jovens Tá uns perdido aí, a galera da Patifaria, uns piratas, é isso aí Tamo prontos aqui pra essa corrida que vai ser insana, galera, então qual que é a pegada dela? Ela tem 6 voltas, eu diminui pra 4 pro vídeo não ficar muito longo Ela é toda ao redor do pira, é tudo fechado e ela é travada em primeira pessoa, mano Vai ser animal, corrida GoPro na bagaça aqui, eita porra, se embora, vamos ver o que vai acontecer, né cadê? Bom, a hora que começar eu acredito que eu vou travar no primeira pessoa, né? Beleza, falei pra vocês, velho, aí eu posso apertar aqui que não sai Então agora a gente tem que caprichar aqui, cada curvinha, mano, eu já deixei a gente pra trás já Ai, quase perdi o controle, não, eu perdi o controle Ai, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui Caralho, eu não tenho visão do cara, mano, que fudeu Sujou, sujou, ai, sai, ai, ai, não pode fazer essa cagada Seu primeiro é foda por causa disso, mano, você cagou, você se ferrou, velho Bora Nossa, olha essa pista, velho, é muito apertadinha, mano Tá, é tipo um mônaco, né? A gente tem que tomar cuidado aqui e fazer ultrapassagem só na hora certa pra não fazer cagada Ai, 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 não pode bater, mano Nossa senhora Beleza, por enquanto tamo indo bemzão, tamo indo bemzão Vamos ficar aqui na cola do maluco no primeiro vacilo que ele der Eu jogo ele pra fora da pista Aí, beleza Puta, vai ser muito rápido a pista, mano Cada volta tem menos de um minuto, velho É, por isso que o cara coloca seis, né? Precisa usar um tempo razoável pra corrida Quatro é muito pouco Cacete Muito curto, pessoal, desculpa Mas, enfim, o link aí vai estar na descrição Se vocês gostarem Que, aliás, não tem por que não gostar Porque a pista é bem da hora Ultrapassei Ultrapassei, molecada Se vocês gostarem, não esqueçam de avaliar Deixando o seu joinha e o seu favorito Lembrando Eu vou ensinar aqui pra vocês um bugzinho da hora, né? Um glitchzinho maroto Eu já ensinei algumas Eu já ensinei já isso pra vocês Mas quando eu tinha uma corrida travada na primeira pessoa A única coisa que você tem que fazer pra tirar da primeira pessoa É segurar o bolinha, velho Aí se você segura o bolinha, ó Eu tô jogando com o bolinha segurado A pista até tá travada em primeira pessoa Mas eu destravo ela Segurando o bolinha Beleza? Caso vocês queiram Queiram trapacear aí pra ganhar, né? É, ensino mesmo Comigo não tem essa de guardar segredinho, tá ligado? Eu compartilho, molecada É que a gente faria, né, velho? Mas eu particularmente não gosto Ah, porra, sério? O cara retardatário veio me atrapalhar? Filha da puta Filha da puta Olha aqui, mano Como que cuzão você, velho O cara retardatário me atrapalhou, mano Que merda Vai, corre Ai, bati Não Agora é bom Agora tudo bem Agora a culpa não foi do cara, não Agora a culpa foi só a minha Agora se... Ah, vai se ferrar Oh, vai se ferrar Sério que os caras vão travar, seus bosta Sai do caminho Ah, o cara tá causando ali, ó Filha da mãe, mano O cara ali, o branquinho, acho que tava em... Ah, que merda Caralho, que raiva Tô puto demais, mano Ai, cacete Sai da frente, amigo Sai da frente Caraca, mano Os caras ficam íntimos e começam a avacalhar, né Velho, é foda Tá, merda Vamos tentar caprichar aqui e tentar compensar Olha, o cara que tá em primeiro tá em... Segunda ali, pelo jeito Vamos caprichar aqui que dá pra fazer essa ultrapassagem Boa, fizemos a primeira... Não, quarto ainda O primeiro colocado eu não tô nem vendo Olha que merda Beleza Dois ultrapassagens Primeira pessoa dificultando um absurdo Ah, eu não vou conseguir pegar o cara não Não sei o que ele é Que merda, hein, velho Mas caralho, pista é muito legal, mano Sério Corrida GTA talvez aqui ficasse engraçada também Aqui ia ficar um inferno Essa é impossível Mas Corrida GTA também ficaria legal E deixar as seis voltas talvez seja, assim, uma boa opção Ah, consegui caprichar ainda Ai, ai Beleza Seus cuzão do caralho Bom, é isso aí, pessoal É assim que vamos terminando mais esse vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou, não esquece de avaliar E se você gostou do mapa, o link dele tá aí na descrição Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui Corrida loucura Paga para o vitorioso 10 mil doletas Isso com quatro voltas, né? E 7 mil pro segundo colocado Muito obrigado a todo mundo que participou Vocês são foda, Patifaria Um abraço do Patif E até a próxima, galera E valeu!